Pessoal, eu quero falar agora sobre como o nosso corpo, ele se comunica conosco, avisando de que tem algo errado e muitas vezes os ataques da batalha espiritual da alimentação, mesmo quando são ataques que vão atingir o espírito ou a emoção, eles começam com avisos no corpo, tudo que o mundo espiritual faz ele é obrigado a avisar. Então muitas vezes algo que está acontecendo na nossa fisiologia, no nosso corpo e nós até muitas vezes vamos ao médico ou tomamos um remédio, é resultado de uma influência espiritual da alimentação que pode causar uma repercussão negativa no próprio corpo e claro, pode ser tratado às vezes por medicina, outras vezes não. Tem muitos casos que a maldição entra no corpo, é um problema fisiológico, mas você vai no médico, o médico não consegue resolver, às vezes o médico nem descobre o que é, outras vezes ele descobre, trata, 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 faz o que tem que ser feito, mas não dá resultado, por quê? Porque a maldição está ali. Agora, em outras vezes o problema dá uma evidência no corpo, mas ele vai se manifestar muitas vezes no emocional, é o caso, por exemplo, de uma pressão alta. A pessoa está com um problema de pressão alta, ela começa a ficar nervosa, ela começa a ficar estressada ou ela está com uma pressão baixa, muitas vezes ela fica mais desanimada, mais, o raciocínio mais lento. Então são situações que vão tratar na questão emocional e você sabe que a alimentação ela tem um contato direto com a pressão arterial da pessoa, se comer o sal demais, se comer o doce demais, se comer o muito, se comer o pouco, nós temos que ter cuidado até de saber que tipo de alimento move a nossa pressão. Eu, por exemplo, que já fiz muito tratamento de hipertensão, eu sei que se eu comer uma fatia de mortadela muitas vezes ou uma fatia de um presunto que contém muito sal, a minha pressão aumenta consideravelmente. Então o que eu quero dizer nesse vídeo agora, já estamos indo para a reta final, é que o nosso corpo, a nossa fisiologia vai nos avisar de que há algo errado ou com o nosso espírito ou com a nossa alma e com o nosso corpo por abertura, pelo erro que foi cometido na questão alimentar. Então que tipo de aviso o corpo pode dar? Olha, um aviso, o corpo pode se manifestar através de uma azia. Então o que é azia? Azia é o seu corpo revelando de que algo foi, você comeu algo errado, que não era compatível com aquela situação do seu corpo naquele momento, seja com resultado físico, espiritual ou emocional. Azia, uma má digestão, muitas vezes um problema de vômito, vontade de vomitar, que é uma consequência de azia. Flatulência, às vezes a gente até brinca, mas a pessoa que tem muita flatulência, a flatulência nada mais é do que um aviso. Geralmente diz que a pessoa está comendo grãos demais, às vezes é muito feijão, muita ervilha, muito grão. alergias, problema de obesidade. Então gente, quando o nosso corpo começa a trazer esse tipo de sinal, quando o nosso corpo começa a manifestar essas coisas, nós precisamos imediatamente olhar e fazer um estudo do que pode estar acontecendo. O que o meu corpo está querendo falar com isso? O que o meu corpo está avisando? O que eu tenho comido de errado? Por exemplo, gente, eu passei por uma reeducação alimentar há um tempo atrás, numa dieta que eu fiz, e aí o meu corpo começou a se habituar com a comida certa, franguinho, alface, comida mais leve, tudo direitinho. E até hoje, quando eu resolvo comer, às vezes, eu resolvo, ah, hoje eu vou comer um hambúrguer de noite, hoje eu vou comer um pedaço de lasanha antes de dormir. Se eu como isso, automaticamente eu sinto uma dor, às vezes eu tenho problemas sérios de dor de barriga, no dia seguinte, problema de diarreia, e são os avisos do corpo de que você está indo pelo caminho errado. Então nós precisamos aprender a interpretar os avisos. Porque nem sempre vai aparecer um anjo, nem sempre vai ser Deus falando, nem sempre vai vir um profeta na tua direção dizendo que você está comendo uma coisa errada. O mecanismo que Deus criou para nos informar são os avisos. O aviso da aparência, você começa a olhar, pô, espera aí, minha pele não está muito boa, meu cabelo está caindo, eu estou engordando muito, ou eu emagreci demais, são os avisos. E aí, o que tem que ser feito? Reeducação alimentar. Gente, a reeducação alimentar, pela ótica espiritual que nós estamos tratando aqui, ela se divide em duas etapas. A primeira etapa é espiritual. Conversa com Deus. Eu vou te falar uma coisa. Eu, quando era mais novo, eu não engordava. Hoje eu engordo com muita facilidade. Mas quando eu era mais novo, eu era muito comilão. Eu lembro que eu andava com um grupo de gordos, os irmãos gordos da igreja. Era um conjunto tipo aquele fat family. Todos eles bem gordões. E o único magrelo era eu. Eu era muito magro. E nós saímos juntos, para lá e para cá. E eles comiam muito. E eu comia com eles. E eles falavam, Ricardo, olha você, não sei onde está teu estômago, não. Porque eu comia e sabe como é que é. O estômago tem uma medida. Mas tem gente que parece que o estômago é muito maior. Porque ela come, 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 come. Fisicamente falando, o estômago já deveria ter ficado cheio. Mas para onde vai essa comida toda? Então tem gente que come. E eu era assim. Depois que eu me casei, que eu percebi que eu estava engordando com muita facilidade. Eu comecei a orar. E eu falava, Deus, diminui o tamanho do meu estômago. Diminui o tamanho do meu estômago. E sabe, hoje quando eu começo a comer, tem dia que a gente até come um pouquinho mais. Mas quando eu começo a comer, tem um limite. Se eu vou para um churrasco, daqui a pouco eu comi um pouquinho de carne, uma coisa em cabelo, não aguento mais. Tem um limite. Então Deus pode ouvir tua oração. Você pode pedir Deus, diminui o meu estômago. Tem gente que faz a oração até mais radical. Eu discordo desse tipo de oração. Mas eu já vi gente falando, Deus, coloca uma enfermidade temporária em mim para eu emagrecer. E emagreceu. Eu lembro de um rapaz que hoje, ele nem está mais conosco, faleceu, mas muito antes dele falecer, ele era muito gordo. Ele era um rapaz, ele era um cantor gospel conhecido, ele era muito gordo. E um dia ele desapareceu, com dois meses sem aparecer. E quando ele apareceu, ele estava magro, magrinho, magrinho. E ele contou o testemunho da igreja. Ele disse que ele tinha vergonha da obesidade e ele orou a Deus, para Deus colocar a doença nele. E Deus colocou uma doença e essa doença gerou aquele emagrecimento repentino. E disse ele que depois a doença saiu, né? Mas não é uma coisa aconselhável. Deus pode mudar você, moldar e mudar você, sem colocar a doença. Ou Deus pode, na maneira dele pensar, te tratar de uma outra maneira. Deus pode colocar uma doença, mas você não precisa pedir. Então, peça a Deus, tira o meu apetite. Tem gente que faz a cirurgia de estômago. Isso daí pode até ser feito. Não é pecado fazer. Mas, antes de mudar o corpo, mude a sua mente. Então, ore para Deus mudar a sua mente. Senhor, me dê pensamentos magros. Porque tem gente que engorda porque tem pensamentos gordos. Tá? Então, ore. Segunda coisa. Faça um tratamento de reeducação. Então, o tratamento de reeducação é você realmente, realmente, trabalhar junto com aqueles profissionais que eu já falei. E eu vou dar para vocês aqui uma dica básica para você se alimentar da forma certa. Talvez eu já tenha falado sobre isso. Então, se eu falei, vamos repetir. Café da manhã, você pode comer um pouco mais. Então, se você gosta de comer um pão, uma fatia de pão, evite o pão de sal. Come aí um pão integral, uma fatia, duas fatias de pães integrais, ovo. O problema do ovo, o ovo não faz mal. Qual é o problema do ovo? É o óleo. Você fritar naquele óleo, aquilo é cancerígeno, esse óleo que nós usamos, frito. E o sal. Então, diminui o sal. Tenta fritar um ovinho na manteiga. Pode comer dois ovos de manhã, uma fatia de pão, um iogurte, uma fruta. Você vai comer bem. E aí, no almoço, você já pode diminuir um pouco. O arroz, feijão, uma carne, uma salada. Evite bebida na hora do almoço. Isso daí faz muito mal. Se for beber, bebe só um pouquinho. E nada de refrigerante, nada de suco cheio de açúcar dentro. Jantar, 19 horas. Esse é o horário para jantar. 18h30, 19h, 19h30 no máximo. Aí você já diminuiu um pouco mais do que o almoço. Depois, lá para as 10 horas, é uma coisa leve. Uma fatia de peito de peru com uma folha de alface. Você pode comer mais ovo, um omeletezinho. Você pode, não tem problema nenhum, comer um omelete de noite. Agora, nada de massa, nada de pizza, nada de carboidrato, nada de refrigerante. Nada de hambúrguer. Depois das 10, de jeito nenhum. Outra coisa, gente. Água. Isso é muito importante para lubrificar o seu corpo. Então, como é que você vai fazer? Bebe entre 2 e 3 litros de água por dia. Isso é importante. Vai te ajudar a manter uma digestão muito boa. Coma bastante fibra. Folhas. Grãos. Todo tipo de grão integral. Folha. Coco. Banana. Que vai te ajudar bastante. Entre o almoço e o café da manhã. Nesse intervalo, assim, porque do café da manhã, para quem acorda cedo até o almoço, são 5 horas, são 6 horas. Então, nesse intervalo, você pode comer uma frutinha. Entre o almoço e a janta, também tem o intervalo, você pode comer uma frutinha. Ou então, um ovo cozido. Isso daí é o básico que se ensina. E você precisa programar a sua mente e entender essa realidade. Porque se você não começar hoje, você não vai começar nunca. Se você está terminando esse curso aqui, já energizado. Eu só de falar, eu já diminuo o meu apetite quando eu falo esse curso. Então, se você está terminando esse curso, qual é a sua mentalidade? Pratique. Pratique. Evite. Evite ficar assistindo programas de culinária. Porque estimula o seu apetite. Evite ficar em lugares que estimulam o seu apetite. Isso tudo pode ser uma influência, até mesmo do diabo. Para poder manter a sua mentalidade acorrentada. Gente, antes de eu entrar para o nosso último vídeo, eu quero falar sobre iniquidade. Eu vou falar aqui algo muito profundo. A igreja evangélica não aprendeu a libertar os cristãos da iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é a raiz do pecado. Então, o nosso pecado nada mais é do que a manifestação de uma iniquidade. Por exemplo, se eu tenho uma iniquidade de violência dentro de mim, eu posso manifestar de várias formas. Matando alguém. Ou eu posso manifestar socando a parede. Ou eu posso manifestar falando agressões verbais. Ou eu posso manifestar chutando um cachorro. Então, uma mesma iniquidade pode se manifestar de diversas formas. A mesma criança que tem uma iniquidade de violência, o que ela faz? Ela morde o dedo. Ela morde o pai. Ela dá um tapa na cara da mãe. E todo mundo acha bonitinho. Mas é uma iniquidade. Então, o pecado é uma coisa. A iniquidade é outra. Uma pessoa, como se converte, geralmente, ela aprende a lutar contra o pecado. Mas ela não luta contra a iniquidade. Então, o que acontece? Uma pessoa chega na igreja. Ela fumava. Ela andava seminua na rua. Ela tomava cachaça. Ela falava palavrão. E alguém diz para ela assim, olha, isso está errado. Crente não pode fumar. Crente não pode falar palavrão. Então, para de fazer isso, que é errado. O que essa pessoa faz? Ela para de pecar. Ela não venceu o pecado. Ela parou de pecar. E ela decide, nunca mais eu vou fumar. E ela, com muito esforço, nunca mais fuma. Mas lembra daquela iniquidade que estava dentro da pessoa? Aquela iniquidade que falava para ela, fume? Agora, essa iniquidade não está conseguindo mais o alimento dela. Então, acontece um mistério. A iniquidade muda o alimento. E ela fala para a pessoa o seguinte. Ah, é? Já que você não está me dando mais cigarro, eu quero que você fume. Que você coma e beba. Você já percebeu que os crentes têm seus próprios pecados? Porque não se aceita homossexualismo na igreja, porque não é bíblico. Não se aceita cigarro na igreja. Não se aceita palavrão na igreja. Mas se aceita fofoca na igreja. Se aceita murmuração na igreja. Se aceita obesidade e glutonaria na igreja. Então, a igreja tem seus próprios pecados. E a iniquidade sabe disso. Então, a iniquidade diz o seguinte na mente da pessoa. Já que você não vai me dar os pecados de lá de fora, então, pelo menos, me dê os pecados da igreja. Aí, o crente, o novo convertido, para de fumar e engorda. Engorda muito. Ele para de fumar e ele para de se prostituir e ele engorda. Como é que pode uma coisa dessa? Então, gente, olhe para dentro de você e peça para que o Senhor te liberte de todo tipo de maldição, de iniquidade. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre jejum e alimento espiritual. E vamos finalizar com chave de ouro. Deus te abençoe. Tchau, tchau.